Meu nome é Tatiane, eu sou advogada e sou aluna da Lu. Eu vim para poder aprender a desenhar, que é algo que eu sempre quis. Eu fiz o curso completo de desenho e hoje estou iniciando aquarela. E eu acho de fundamental importância aprender a desenhar antes para começar depois as aulas de pintura, que é uma evolução bem mais rápida. Legenda por Sônia Ruberti